Falcãozinho, eu sou um falcãozinho num mapa bem pequeno. Ah, faz tempo que eu não sou assassino. É só o treco acabar aqui. Falcãozinho. Tadinha da Marina, foi a primeira que eu vi aqui. Eu vou fazer as tasks. Quanto negócio... Tengo que fazer as tasks. Já matei dois. Achar a Marina. Muito bom. Pronto, finalmente terminei a aula. Agora posso sair. Gente, esse corpinho estava do lado de fora. Lá no O Terreno. Lá perto do saguão de entrada. O que eu vi passando foi o... Ah, não. Ele morreu. É o Renente. Eu vi ele passando e ele morreu. Será que ele não estava perto? Os dois estavam juntos, será? Xerife, essas coisas? Não, 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 não. Gente, eu não... Eu vi o corpo da Marina e ele passou. O Celeste está dando eco. Eu não estou digitando nada, estou falando. Eu não sei por que está meu balãozinho ali. Ah, não. O meu também apareceu, abriu o chat, fechei e saiu e sumiu. Pra mim é que o Celeste está dando eco. O Celeste está dando eco. Não, sai, 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 sai. Ó, gente, cuidado com o Celeste. Vou deixar quando apagar a luz. Como eu detesto essa task. Detesto do fundo da minha alma. Nossa, essa task é muito, 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 muito. Caiu o lustre, você ouviu? Eita, porra. Caiu o lustre. Calma aí, Bia. Não sai daqui, não. Eu nunca consigo saber qual que é o... Sabe o que eu faço? Eu vou, tipo, tudo por um lado e depois eu volto com o outro. Ah, eu vou fazer isso. Porque, tipo, se não for... Quando eu não completar indo, eu completo voltando. Ah, sim. Eu estou subindo agora. Ainda não... Foi, foi. Vai, vai brigar. Nada. 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 Morreu alguém. Morreu alguém. Ai, ainda apaga a luz. Não. Eu ia matar, mas melhor não. Nossa, um monte de coçar de matar, é... Imagina, ele me mata? Ah, ia ficar tão... Eu confio em passos providos de vestimento. Não entendi o que ele falou. Não entendi nada. Cortou. Eu fui fazer... Desc da... Pelo, encontrei o corpo de uma vez. Eu apareci dois copos maritões, tem que ser um turista e que errou a pessoa. Uma pessoa. Eu acho que é o ojo do Celeste vai vazar. Eu acho que é o ojo do Celeste vai vazar. É porque o Juninho morreu no... No lustre. Morreu no lustre. Cara, eu tive sorte de não matar um canadense ainda. Peraí, aonde que é essa aqui? Foi pra onde? Teve caos de canadense já? Não precisa me contar se você quiser. Sim, eu sei o que que ele é isso. Eu sei. Ah, o lustre caiu de novo. Caiu de novo. Caiu de novo. Não matou ninguém. Não matou ninguém agora. Luiz. Sai, Luiz. Luiz, você tá me seguindo? Mano, cuidado que o Luiz tá me seguindo. Mas eu dou pra mim já. Bom, lá na hora de apagar o fogo, acho que tava a Bia e a Ana lá dentro. Eu apaguei o fogo e tava o corpo lá do... Da Sam. Do lado. Olha, eu chuto que foi a Ana. Porque eu vim e fiquei por baixo e tipo, eu só vi ela andando por cima. Eu não enxerguei nem a ver a Sam. A Ana era mais perto do corpo quando eu apaguei. Muito bom. É, e tipo, eu vi ela andando. Enquanto tipo, tava voltando um pouco o fogo. Eu vi ela andando e tipo, descendo. Mas, gente, eu tava... Eu tava tentada encontrar o sitio onde é que era pra apagar o fogo. Não, não foi, foi mesmo por sorte. Eu entrei com vocês, tava com fumaça. Não consegui ver nada, não consegui ver nada. Mas por que que você matou a Sam? Eu não matei. É a questão. Eu acho que... Bom, se não for a Ana, é a Bia, gente. Ana, você pode falar o que você é, eu acho, né? Porque... Não. Não, não sou eu. Eu sei quem é. Ah, tá. Tá, então esquece. Esquece o que eu disse. Ah, ela sabe quem é. Eu falei pra ela. Tentaram me matar do lustre. Eu botei na Ana. Gente, não volta em mim. Eu sou mímico, gente. Tá, então a próxima é a Bia. Temos um falcão e temos um espião que botou em mim. Ou engraçadinhos, que não é nenhum nem outro. Se fosse eu, eu teria te matado naquela hora que apagou a luz. Porque só tinha nós dois. Sim, sim, exato. E eu tô desconfiando um pouco do Luiz. Porque o Luiz, ele ficou pra cima e pra baixo. Atrás de mim, pra cima e pra baixo. Sim. Beleza, eu vou terminar minha peça. O Celeste também tá bem estranho. Tipo, na última partida, tentaram me matar com o lustre. Não sei se você ouviu que o lustre caiu. Ó, de novo, caiu. Aí, de novo, ó. Vamos lá ver. Mano, estão mandando a ver no lustre. Você viu que o cara veio daqui? Sim. Vamos derrubar isso aqui, viu? É uma sabotagem. Eu vou fazer quest. Não, eu estou bem apreensivo. Eu acho que eu matei assassino já. Beleza. Tá todo mundo vivo? A Bia vai me matar e vai alertar pra todo mundo, viu? Não. Mano, não sou eu, não. Não acredito. Se fosse eu, Bruno, eu não estaria vivo. Eu sou observadora de aves. E o Bruno é o que? Mano, ó, nenhum de nós. Você viu que nenhum de nós e a gente tava andando enquanto fizeram o treco? Mas pode ser fantasma. Pode ser fantasma. Pode ser fantasma, mas... Não, mas é um bom indicativo. Sim. Gente, sim. É muito ruim de matar, a gente vai perder por peça. Uma raiva ter que dar uma volta. Não, é que não. Você é o que, Bruno? Eu? Eu sou ganso normal. Você é o que? Fala. Eu sou vigilante. Ah, beleza, então. Só que eu tô com medo de gastar. Eu não vou te matar, hein? Eu sei, eu sou canadense, então... Eu sei que você é canadense, meu filho. Eu não sei se eu gasto no Luiz ou se eu gasto no Celeste. Ah, e a Bia? Você acredita? Acredito. Ela teve chance de me matar e não me matou. Eu não. Então, o Celeste e o Luiz estão agindo muito estranho. Eu vou matar o... Eu vou matar o... O Luiz. Eu não tô nem aí. Ele tava lá em cima, última vez que eu vou. Eu vou matar, vamos lá. Tá pra cima, Henk. Vem, Henkz. Ele, tipo, ele tava na cozinha fazendo um task. Tá, se eu ver ele... Cuidado, não fica próximo, senão eu te mato. Cara, eu acho que... Eu acho que eles se mataram. Aqui, ó. Dá licença aí. Pronto. É, o jogo não acabou. Report? Tá, beleza. Então... Vamos reportar e matar a Bia. Mano, eu vi essa jogada esses dias. E aí? Eu não sei o que faz. Vamos lá, Celeste. O que que você é? Mano, não sou eu. Tá, mas você é o que, Celeste? Eu tô fingindo que eu sou outra classe. Eu matei na vez de todo mundo. É parecido. É, mais ou menos. Ele é o canadense sem repórter. E você, Bia? Eu sou observadora de aves. Alguém está mentindo, gente. Então é o Bruno. Por que eu? Eu sou o vigilante? Você acha que eu ia matar na vez de todo mundo? Acho. Bem... Falando que é vigilante... Eu poderia ter matado a Bia umas par de vezes. Eu sou canadense. Tira o Celeste, então. Depois vocês me tiram qualquer coisa, eu tiro a Bia. Volta aí, gente. Será que o Bruno é Falcão? Ou algum assassino? Alguém percebeu se teve um skip estranho? Não. Tipo... Como assim, skip estranho? Eu só vi que o Frank caiu, eu acho. Ela deu. Ela deu. Vou deixar o Lurk. Beleza. Lady. Safado. Safado com o que, Fih? Tem que acabar as tasks. A gente vai ganhar por tasks. A gente vai ganhar por tasks. Aham. Sei. Para de me seguir. Eu não vou te matar. Sai daqui. Eu não vou te matar. Sai daqui. Cara, ele não era. Ele dizia que era. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 2, 1. Droga. Foi por pouco, gente. Foi por pouco. Bruno, era só mais um, Bruno. Só mais um, gente. Foi lindo essa. Quase.